Olá, eu sou a Vera Lúcia, plantão de notícia da TVI, começa agora. Iniciado o pagamento do abono salarial da iniciativa privada. Reordenamento de cabos e fios em poste de maricá. Jaqueline Mourão bate recorde, oito vezes Olímpico. Iniciado o pagamento do abono salarial da iniciativa privada. Deu início nesta terça-feira, oito de fevereiro, o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada do ano base de 2020, cujo calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento. Os trabalhadores inscritos no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos terão direito ao abono salarial de até um salário mínimo e quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, também terá direito ao abono. Já os servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, terão pagamento iniciado a partir do dia 15 de fevereiro e vai até 4 de março, recebendo pelo Banco do Brasil e os trabalhadores da iniciativa privada receberão pela Caixa Econômica Federal. Foi informado pela Caixa Econômica que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco e os demais beneficiários receberão por meio da poupança social digital, onde pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Lembrando que os valores de pagamentos para cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2020. Reordenamento de cabos e fios em postes de Maricá Será iniciada na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, pela Prefeitura de Maricá, em conjunto com a concessionária de energia elétrica Enel e o reordenamento de cabos e fios em postes do município, com o objetivo de tornar a rede aérea mais limpa e organizada, inspecionar as estruturas e retirar as que estão sem uso ou estejam irregulares. Adelson Pereira, secretário de Iluminação Pública, disse que a ação contribui também para melhorar o aspecto visual com menos fio nos postes. Já o responsável pela área de serviços avançados de rede da Enel, Paulo Eugênio Chaves Monteiro, explicou que os postes que estão sobrecarregados de cabos prejudicam a qualidade do fornecimento de energia e comprometem a segurança dos clientes. Jaqueline Mourão bate recorde, oito vezes Olímpica. Nesta terça-feira, 8 de fevereiro, Jaqueline Mourão, que está nos Jogos de Inverno de Pequim, se tornou a brasileira recordista em participações olímpicas. Apesar do cansaço, também trazia o fim da ansiedade, e Jaqueline teve de controlar a pressa para fazer a história. São oito no total, deixando para trás o velejador Robert Schad, a jogadora de futebol Formiga e o cavaleiro Rodrigo Pessoa, todos com sete participações. A veterana de 46 anos, na disputa do Sprint Livre, prova de velocidade do Ski Cross Country, terminou no 84º lugar. Jaqueline diz estar muito feliz por toda a caminhada que ela pôde acreditar, estar nos Jogos e fazer a história para seu país, que está muito orgulhosa. A veterana é a maior referência de atletas, que buscam seu lugar nas modalidades de inverno, e o papel da atleta no esporte brasileiro vai muito além de resultados. O Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Não se esqueçam, quinta-feira pela manhã, programa Diversidade Cultural. E sábado e domingo, dicas de trânsito, previsão do tempo de maricá, com eventos locais na cidade. E bom final de semana a todos! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri